Olha meus amigos, nós estamos aqui na CE 341 Que liga PT Coste, Apuiarés, General Sampaio Aí dá acesso até o Suoca, Paramoti e lá se vai O problema é que aqui tá uma porcaria, nega Vocês estão vendo aqui, há muito tempo os motoristas As pessoas reclamam desse espaço aqui porque não tem Não tem como passar, quebra carro, quebra tudo Aqui é um perigo, é perigo assalto, é perigo tudo O cara anda aqui com 10 quilômetros por hora É uma situação muito delicada aí, você vê aí o pessoal passando com dificuldade Como é o nome do senhor? Bom dia Zé Dalegra, sou Antônio, sou motorista do Paraty Supermercado A situação aqui é séria, né? Complicado, a situação aqui na CE 341, né? A gente passa aqui todos os dias e os buracos só aumentam, entendeu? Com tantos buracos desse jeito aqui, a gente passa aqui A cavala as molas do caminhão, entendeu? E é só causa problema, sem falar nos assaltos que vem acontecendo, né? Porque tá bastante complicado a situação mesmo, viu? Então eu pedi aqui ao governo do estado que resolva isso quanto antes, né irmão? É, exatamente, procurar e tentar solucionar o problema, né? Porque a gente paga imposto, já paga bastante caro pra usufruir de uma estrada que seja de boa qualidade, né? Não pode, é uma vergonha isso aqui Isso aqui a gente paga caro, essas estradas desse jeito aqui Aí tem uma vaquejada ali, no instante passaram a máquina Ah, sim, aí a coisa muda, né? Essa coisa muda, viu? Mas é isso mesmo, viu? Tá difícil o negócio aqui, né amigo? Tem que a gente tá logo, logo, né? É, porque... e é porque é um ano político, imagina se não fosse Pois não, é verdade Pode ser que eles ajeitem logo esse negócio, que o negócio tá sério, né? Aqui é um perigo pra quebrar o carro, é perigo pra assalto O cara tem que passar aqui com 5 km por hora? Com certeza, é verdade E a noite é perigoso mesmo, né? A noite aqui Tomara que eles ajeitem logo, viu? Valeu, meu irmão, muito obrigado Isso aqui eles andaram tampando com barro, imagine aí Tampando com barro, o negócio aqui é complicado Vamos aqui mais pra perto aqui Pra gente pegar mais de perto aqui algumas imagens E desse pessoal Eu quero dizer que foi feito vídeo já O deputado João Jaime fez um vídeo aqui Ele disse que Nos próximos 15 dias O pessoal já tava começando aqui Só que já passou quase um mês e nada, né? Então a gente tá aguardando aí O governo do estado Que com certeza Ele deve agir aqui O mais rapidamente possível Porque na realidade Isso aqui é um desatinho pra quem vem Você vê a situação desse carro aí Tá vendo? É sério O negócio aqui não é brincadeira Tá vendo? Aí ó, buraco Muito complicado aí Tá vendo? O cara tem que fazer Olha a velocidade Uma pessoa a pé anda mais rápido Isso é na CEA 341 E essa CEA aqui Ela dá acesso a vários municípios O negócio aqui é muito complicado O negócio aqui é muito complicado, né? Então assim, ó O pessoal do Ministério Público O Ministério Público do Ceará É bom que O pessoal veja também Como é que tá a situação O pessoal da manutenção lá do MP Olha a velocidade que vem aqui, né? Dez quilômetros por hora Se for, não é cinco quilômetros por hora Não tem como Não tem condições Então chamamos a atenção Chamamos a atenção Da governadora do Estado do Ceará A senhora professora Isolda Sela Que agilize essa situação aqui O quanto antes As pessoas não podem estar a mecer De situações vexatórias como essa aqui Essa CEA aqui, governadora Aqui é importante Aqui ela vai para vários municípios E eu quero inclusive pedir aqui agora Ao delegado Cavalcante Que leve esse problema para a Assembleia Legislativa Que faça com que os outros deputados Também vejam como é que tá isso aqui E que seja agilizado O quanto antes Essa situação aqui da CEA 341 Que liga PT Costa, Pujaré General Sampaio, Tejo Soca E liga também para a Morte O negócio aqui é complicado, né mãe? É um pouco complicado, viu Pai Zé? Você vê o pessoal tudo reclamando Todo mundo reclamando, é E aqui que é um perigo, né? Isso aqui Com certeza, né? Perigo de assalto, né Zé? As estradas estão horríveis Muito buraco E falta de um governador Que possa resolver isso, né? Porque hoje tá chegando A época da política Não falta gente aqui Pedindo voto, né? E é muito complicado Você vê aí os carros passando ali Tem carro ali, Zé? E a gente passa aqui Carro quebrado lá dentro Vê a situação daqueles carros lá Horrível Vamos ficando por aqui Com a certeza De que Se as autoridades Não resolveram isso aqui Nós vamos começar A boicotar Candidato que apareceu Em PT Costa Atrás de voto Principalmente Esse candidato aí Que tá do lado do governo Que poderia já ter cobrado Isso aqui há muito tempo Vamos cobrar Vamos continuar cobrando Isso aqui Não é brincadeira Isso é sério Aqui provoca assalto Aqui provoca Prejuízo financeiro Provoca até acidente Com as imagens Luan Rodrigues Zé da Legnas O blog notícias de PT Costa